Do Ponto Comunicação e Lojinha do Ponto, tudo pra lembrancinhas, pra brindes, você vai encontrar aqui, a sua identidade visual. Vamos falar primeiro de almofada, olha só o valor gente, 20 reais, tá super barato. A estampa que você quiser, é só trazer que eles vão marcar na hora. E não é só almofada não, canecas também prontas na hora, chinelos também. E outra coisa, eles também fazem camisetas com a estampa que você quiser. Olha a estampa pro bebê, tem do Batman, tem do Frozen, Bob Esponja, a estampa que você quiser. Até tem estampa de super herói, quer transformar sua criança em super herói? É aqui. Outra coisa que é o maior diferencial aqui do Ponto, é o fardamento pra time. Ou seja, quer fazer sua equipe vencer? O lugar é aqui. Eles trabalham com o fardamento a partir de 700 reais. E a do Ponto Comunicação tá aqui na rua Claudino Barbosa, número 918, em frente ao supermercado Lopes. E que tal dar um curtir na página do Duponto? É lojinha do Ponto, é só curtir no Facebook. E telefone é o 4574-1211. A sua identidade visual tá aqui na do Ponto Comunicação. Vem!